Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nega Também não arrega Olha que embora, vambora, vambora, vambora Vambora se intrusar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Só no rale rola Só no ei, ei, ei Vou deixar minha marca Uh, 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 no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca é de prazer O couro vai comer Se eu te deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não nega Também não arrega Olha que embora, vambora, vambora, vambora Bora se intrusar Vambora, 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 vambora Bora se acabar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Só no rale rola Só no ei, ei, ei Vou deixar minha marca Uh, 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 no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Ei, porra, rosa Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca é de prazer O couro vai comer Se eu te deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não nega Também não arrega Olha que bora, vambora, vambora, vambora Bora se intrusar Vambora, 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 vambora Bora se acabar Vambora, 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 vambora Já vem cá, neném Só no rale rola Só no ei, ei, ei Vou deixar minha marca Uh, 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 no seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca é de prazer O couro vai comer Se eu te deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora, 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 vambora E fogo não nega Também dá uma rega Olha que bora, 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 vambora, vambora Bora se intrusar Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Tchau, beca, neném Só no rale rola Só no ei, ei, ei Ô, Rosão Agradecer a minha amiga Lorena Rocha Pela participação Valeu, Lorena Valeu, Dierry Tá no chão Essa é boa Ô, Rosão Vida um play E o solto o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play E o solto o batidão Virou bagunça no paredão RG, atenção O sucesso do momento Olha que eu tô igual bicho Só durmo é de dia E a noite eu vou zoar na putaria Olha que eu tô igual bicho Só durmo é de dia E a noite eu vou zoar na putaria Eu tô daquele jeito E a mulherada gosta Com dinheiro no bolso E o carrão da hora Eu tô daquele jeito E a mulherada gosta Com dinheiro no bolso E o carrão da hora A mulherada vem quando entra na minha Olha o sucesso Depois da academia A mulherada vem quando entra na minha Olha o sucesso Depois da academia Dá um play E o solto o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play E o solto o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play E o solto o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play, solta o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play, solta o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play, solta o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play, solta o batidão Virou bagunça no paredão Olha que eu tô indo ao bicho Só tomo é de dia E a noite eu vou zoar na pontaria Olha que eu tô indo ao bicho Só tomo é de dia E a noite eu vou zoar na pontaria Eu tô daquele jeito E a mulherada gosta com dinheiro no bolso E um garrão da hora Eu tô daquele jeito E a mulherada gosta com dinheiro no bolso E um garrão da hora A mulherada vem quando entra na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem quando entra na minha Olha o sucesso depois da academia Me dá um play e solta o batidão Virou bagunça no paredão Me dá um play e solta o batidão Virou bagunça no paredão Todo mundo dançando Todo mundo dançando Alô meu amigo Leogane Bota pra moeda Quando ela chega na balada O iPhone sai do bolso Descendo e vai quicando Então me faz quando ela chega na balada O iPhone sai do bolso Vai descendo e vai quicando Vai, vai G.R. Jefferson O sucesso do momento Ela vai chegando a pavor A derrainha da balada Totalmente é demais Ela vai chegando a pavor A derrainha da balada Totalmente é demais Ela vai descendo e vai quicando Devagarinho piscando pra mim Ela vai descendo e vai quicando Devagarinho piscando pra mim Quando ela chega na balada O iPhone sai do bolso Descendo e vai quicando Então me faz quando ela chega na balada Então me faz quando ela chega na balada Totalmente é demais Ela vai chegando a pavor A derrainha da balada Totalmente é demais Ela vai descendo e vai quicando Devagarinho piscando pra mim Ela vai descendo e vai quicando Devagarinho piscando pra mim Quando ela chega na balada O iPhone sai do bolso Descendo e vai quicando Então me faz quando ela chega na balada O iPhone sai do bolso Descendo e vai quicando Vai, vai, vai Corração Olha a água Vem mais um sucesso pra você da Cia No final É sempre triste ou feliz Mas eu quero reagitar Vem pra balada Toma todas e curtir Agora sei que vai rolar Coração Um magoado por amor Sem saber O que fazer Pego a chave Do meu carro E me preparo Pra sair Eu quero é divertir Então saio No meio da noite Mas te vejo Em todos os lugares Em todos os lugares Observo o céu E as estrelas À noite E você está lá Então saio No meio da noite Mas te vejo Em todos os lugares Observo o céu E as estrelas À noite E você está lá Vai, vai É, Jefferson O sucesso do momento Vem com o Jair Olha a água Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar No final É sempre triste ou feliz Mas eu quero reagitar Vem pra balada Toma todas e curtir Agora eu sei Agora eu sei No meio da noite No meio da noite E você está lá Então saio No meio da noite Mas te vejo Mas te vejo Em todos os lugares Observo o céu E as estrelas À noite Nem você está lá Nem você está lá Alô, sexo Alô, sexo O sucesso do momento Alô, porra Alô, moleque Mano da quebrada Moleque Atitude é um doideu E ele chega chegando No meio do coral Porque o moleque E a galera Paga pau de Rolex No pulso Cheio de ouro na mão Porque o moleque É forrozeiro Sem dação E ele chega chegando No meio do coral Porque o moleque E a galera Paga pau de Rolex No pulso Cheio de ouro na mão Porque o moleque É forrozeiro Sem dação Vai, vai Isso é Jerry Olha a água É só sucesso Alô, moleque Bate no ticarrão Pega a invocada Por ostentação Chega na balada Com a mina do lado Usando a barreta Mano e roupe irado Alô, moleque Bate no ticarrão Pega a invocada Por ostentação Chega na balada Com a mina do lado Usando a barreta Mano e roupe irado As canotadas Sem tomando um piscito bom É boy das novinhas É irado seu som Ele é conhecido Com a luta quebrada Moleque Moleque a atitude É o doido é o cara E ele chega chegando No meio do moral Porque o moleque E a galera paga pau De rolex Tupuz Cheio de ouro na mão Porque o moleque É forrozeiro Sentação E ele chega chegando No meio do moral Porque o moleque E a galera paga pau De rolex Tupuz Cheio de ouro na mão Porque o moleque É forrozeiro Sentação É forrozão bom Vem com o Jerry Olha o Jerry Olha o Jerry Olha o Jerry Quem é o cantor? Jão Olha o Jerry Olha a água Vai É o senhor Eu disse hoje Que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané Eu acho que eu vou fazer supeira Eu vou cair na bagacete Vou dormir no cabaré Eu disse hoje Que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu vou fazer supeira Eu vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo Que eu não canto Eu sou desafinado Eu só levo o blá 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 Enquanto isso O meu CD tá emendendo O povo todo tá querendo Deixa o doidinho cantar Tem um trouxinha dizendo Que eu tenho asa dizendo Que tá quebrada Que não consigo ruar Se está com medo Por favor segura a bola Que eu já tô rodando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro come a asa Deixa o bicho pega Vou mostrar pra esse bestinha Queimando nessa bodega Aí o couro come a asa Deixa o bicho pega Vou mostrar pra esse bestinha Queimando nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Eu disse hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu tô fazendo zoeira Eu vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu tô fazendo zoeira Eu vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um trouxinha dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado O sol levo o blá 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 Enquanto isso O meu CD tá emendendo O povo todo tá querendo Deixa o peixinho cantar Tem um trouxinha dizendo Eu tenho um azar dizendo Que tá quebrado E que não consigo ruar Se está com medo Poupa, poupa, segura a bola Que eu já tô rodando a corda Pra poder te arrastar E o couro come azé Presta o bicho pega Vão mostrar pra esse trouxinha Queimando nessa bodega E o couro come azé Presta o bicho pega Vão mostrar pra esse bestinha Queimando nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Olha a água Isso é Jerry Jefferson Botando pra moer nos paredões O sucesso do momento Chama a galera pra embalar nesse forró assim Quando eu chego no forró a mulherada fica louca Louca pra dançar Bebe e enche o copo Até terramar E quando vai ficando tarde a mulherada toda some Some pra beijar E nessa brincadeira só não topa Também quero entrar É nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos Chama essa gatinha pra rodar no salão Tançando coladinho rebolando de montão Sabeca no ouvidinho e não tem erro, não Entra nesse embalo você vê que é bom Mas chama, sai a gatinha, pra rodar no salão Doçando coladinho, rebolando de montão Sapeca no vidinho, e não tem erro não Entra nesse embalo, você vê que é bom Quando eu chego no forró, a mulherada fica louca Louca pra dançar, e bebe e enche o copo Até derrama, e quando vai ficando dó de a mulherada toda some Some pra beijar, e nessa brincadeira só não topa Também quer entrar, e nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, beber com meus amigos e dançar É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, beber com meus amigos Chama essa gatinha, pra rodar no salão Doçando coladinho, rebolando de montão Sapeca no vidinho, e não tem erro não Entra nesse embalo, você vê que é bom Mas chama essa gatinha, pra rodar no salão Dançando coladinho, rebolando de montão Sapeca no vidinho, e não tem erro não Entra nesse embalo, você vê que é bom Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ser romântico umas vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas só foi a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sosseu que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Os quatro presentos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Ser romântico umas vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Mas se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas só foi a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sosseu que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Os quatro presentos de amor Eu vou ser o Mariela Só foi a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sosseu que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Os quatro presentos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela É pra se apaixonar com o Jerry O parceiro Gustavo Mota Estúdio Gira Fares Gravando tudo Olha a água Vem chegando mais uma senhora Vem dançar com o Jerry Jerry Jefferson O sucesso do momento Olha a água Dança como eu danço Vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não piso no meu calo Compro uma cerveja e só bebo no gargalo Eu saio de casa e não tenho hora de chegar Daqui pra cinco horas tô pronto de arranhar Pra não se incomodar, desliguei meu celular O meu jeito é assim Quem quiser gostar de mim Tem que ser desse meu jeito Bebo uísque, bebo cana Quem quiser me amar, me ama Eu também não sou perfeito Sou simples trabalhador E também tenho um amor Ainda é forte a minha chama Sou mineiro, imigrante Vou pegando o volante Ninguém quiser me amar, me ama Dança como eu danço Vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não piso como eu galo Compro uma cerveja e só bebo no gargalo Eu saio de casa e não tenho hora de chegar Daqui pra cinco horas tô pronto de arranhar Pra não se incomodar, desliguei meu celular Vem dançar com meu traço O meu jeito é assim Quem quiser gostar de mim Tem que ser desse meu jeito Bebo uísque, bebo cana Quem quiser me amar, me ama Eu também não sou perfeito Sou simples trabalhador E também tenho um amor Ainda é forte a minha chama Sou mineiro, imigrante Vou pegando o volante Quem quiser me amar, me ama Dança como eu danço Vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não piso no meu galo Compro uma cerveja e só bebo no gargalo Eu saio de casa e não tenho hora de chegar Daqui pra cinco horas tô pronto de arranhar Pra não se incomodar, desliguei meu celular Dança como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não piso no meu galo Compro uma cerveja e só bebo no gargalo Eu saio de casa e não tenho hora de chegar Daqui pra cinco horas tô pronto de arranhar Pra não se incomodar, desliguei meu celular Essa eu falei Essa é pra moer até umas horas Olha a água Vamos moer, vamos moer Quem é o cantor? É Jerry, Jerry, é só Vai, vai, vai Vamos dançar, vamos dançar O que você acha 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 que Ela me deixou, mas eu não vou chorar Por isso eu bebo, bebo, bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo sem parar, levante a mão aí que agora vou perguntar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo sem parar, levante a mão aí que agora vou perguntar São foneiro doidô, macho Eita porra BR Jefferson, o sucesso do momento Olha a água Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmatelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Por isso eu bebo, bebo, bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Eu bebo sem parar, levante a mão aí Que agora vou perguntar Levante a mão aí, que agora vou perguntar Alô, tabunozinho, tamo chegando É paixão de mar Oferecer essa música minha amiga Brenda Alô, Brenda R. Jefferson, o sucesso do momento Não dá mais pra continuar assim Uma semana sem você não dá A gente briga por qualquer motivo Se for embora você corre atrás Olha a água! Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino sem você está errado Sei que preciso me libertar desse castigo E sem você estou ficando pirado Não valeu nada Foi tudo em vão As minhas lágrimas não rolam pelo chão Entrei a cara Mas aprendi Que nessa vida O que importa é ser feliz Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino sem você está errado E o meu destino sem você está errado Sei que preciso me libertar desse castigo Pois sem você está errado Pois sem você estou ficando pirado Não valeu nada E o meu destino sem você está errado Foi tudo em vão As minhas lágrimas não rolam pelo chão Entrei a cara Mas aprendi Que nessa vida O que importa é ser feliz Não importa onde Nem quando Nem como O que importa é ser feliz Aô, paixão! Você só me atende Quando Termina com ele Você só me procura Quando está de mão com ele Você me diz que nunca mais Quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo É problema dele É só ele telefona Que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam por dormir E voltam na segunda A mesma mão que me afaga É a mão que me afunda A água que me mata a sede É a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora É só ele telefona Que eu ganho um pé na bunda Que eu ganho um pé na bunda A água que me mata a sede É a água que me mata a sede É a água que me inunda Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Não quero mais saber Estou caindo fora Essa é pra tomar cachaça Alô, Gustavo Olha a água que me mata a sede Olha a água que me mata a sede Com sabor Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Com tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive o amor 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 tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Com tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Você olha só E hoje estou sozinho Vivo amor O meu ex-amor Rui É shorter Vivo amor Legenda Adriana Zanotto